Nesse dia 19 de abril, irmãos, nosso país está em alerta, porque nós comemoramos o dia do Exército Brasileiro, dia 19 de abril, e hoje uma série de manifestações lamentáveis em todo o Brasil pedia a intervenção militar com o presidente, ou seja, incentivando o presidente da república a dar um golpe no seu próprio mandato e assumir com as forças armadas o governo. A igreja católica é radicalmente contra essa manifestação, porque isso é um crime, essa ideia é um crime, previsto, inclusive, na nossa Constituição Federal como um crime a ser penalizado. Infelizmente, o nosso presidente, ao invés de repudiar isso, foi participar da manifestação e fez discurso, uma coisa absolutamente inacreditável. A igreja se posiciona contra essa ameaça à democracia. Nós estamos, pela nossa Constituição Federal, contra intervenção militar. Nós somos a favor dos três poderes harmônicos. O poder executivo fazendo aquilo e só aquilo que lhe compete. O poder executivo, o poder legislativo e judiciário. A harmonia dos três poderes. Isso é república. Isso é democracia. Nós, cristãos, se não defendermos a nossa Constituição, incorremos em pecado grave. Inclusive, contra a comunhão na igreja. O poder executivo, 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 o